Super Lupa! Sim! Super Lupa é... Super Lupa! Uma aventura viverei E conhecerei mais a sua criação Super Lupa me mostrará Que Deus tem o controle O grande e o pequeno juntos veremos Com Super Lupa conhecerei O grande e o diverso e suas cores Com a ciência eu entenderei Sim! Uma aventura viverei E conhecerei mais a sua criação Super Lupa me mostrará Que Deus tem o controle Que Deus tem o controle Super Lupa! Deus e a ciência! Olá, tu cancestro! Olá, 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 olá! Hum, fale! Não usa tênis? Por que usar tênis se nós podemos voar? Ah! Você... Você não voa! Você gasta todo dia aqui olhando e pensando Eu voo! Não com você, tu cancestro! E se você voa, então por que usa tênis? Ah, porque são mais confortáveis para andar através das árvores E é mais fácil para pular quando você também vai voar Eu nunca compraria um tênis É uma falta de respeito à nossa anatomia Ah, você é um antiquado Um retógrado Você deve se adaptar à tecnologia do cancestro como eu Eu não preciso da tecnologia A tecnologia é destrutiva Ah, olha só Olha só você Eu corro mais rápido E também pulo mais alto Nos vemos E vou Agora eu quero um tênis Ah, que ignóbio eu sou Escravo objeto Não é monstruoso que esse ator aí Por uma fábula Não vai me dizer que agora você está tentando um papel no teatro Eu não preciso disso Eu tenho autoestima suficiente para viver dos meus próprios aplausos para mim mesmo Em reconhecimento à minha beleza, estima e sabedoria Percebe-se Se bem que atuar não seria uma má ideia Eu estou pensando mesmo aqui É, não seria Não seria mesmo Seria apenas mais um item a ser acrescido Na minha lista infindável De feitos incríveis Eu estou precisando mesmo de um novo hobby E como diria Platão A necessidade é a mãe das invenções Hum, e você acredita mesmo nisso? Eu seria um talento do palco, indubitavelmente Não A parte que a necessidade que propulsiona as invenções Sim, claro Não, então tá, né? O que é isso aí? O acervo de cartas do meu pai Da época em que meu avô serviu no Haiti Ele escrevia cartas diariamente para a família Superipapuxa Superipapuxa Eu fico até emocionado com os relatos É disso que eu estou falando É disso que eu estou falando Isso é tecnologia pura É, você só pode estar brincando comigo, né? Tecnologia é eu pegar e mandar um WhatsApp para minha irmã que está lá em Tóquio E ser respondida imediatamente Agora? Sim, agora Acaso ela tem noção de que lá em Tóquio são duas horas da manhã Ei, eu ouvi isso, tá? E podem me chamar de sem noção Mas a tecnologia atende ao imediatismo Tecnologia é benefício É toda a invenção que ajuda pessoas, países e o planeta E não se restringe apenas ao uso de eletrônicos, hã? É, por exemplo, vejam Antigamente, os homens escreviam com pedras, carvão Até surgirem então as primeiras tintas artificiais Só para aí aparecer os primeiros lápis e canetas como conhecemos hoje em dia E tudo isso surgiu pela necessidade de escrever E que a necessidade também que eles tinham de aprimorar os materiais que existiam na época para isso Sim, sim Olha, e convenhamos Mensagens eletrônicas podem até ser rápidas Rápidas Mas a emoção de escrever uma carta é indiscutivelmente lindo Querem tentar? Sim Tem caneta? Sim Ou pena? Lá atrás Vamos Oi, eu sou a Aide A inteligência artificial criada pelos cientistas Vamos ver o vídeo Em teoria, a tecnologia busca o bem comum da humanidade Mas, acidentalmente, produz problemas físicos No caso de dispositivos eletrônicos como tablets e computadores Ao usá-los, deve se levar em consideração É sempre bom usar o tablet e o iPad com uma capa para proteger as mãos de algum eventual acidente Também é bom segurar o dispositivo em uma altura perto do peito para não dobrar a cabeça de forma baixa As costas devem ser retas, se possível E com a cabeça sempre ereta E outras as dicas são Evite a mesma postura por mais de 30 minutos Se sentir dor, mude imediatamente sua postura E nunca levante objetos pesados depois de usar o celular, tablet ou computador por mais de meia hora Grandes, grandes descobertas nos esperam, meus caros amigos Venham comigo, venham, venham, venham Além do mar Ai, essa mulher não tem limites Onde você vai vestida desse jeito? É... Até que não seria uma má ideia Um visual marítimo em tons quentes apenas ressaltaria a minha beleza ainda mais Gostei, gostei Quieto Não atrapalha a contemplação desse momento Vocês já sabem que eu sou Ó, está claro pelas minhas vestimentas, não é? A pergunta é Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não entendo mais nada Fiz uma imersão nos meus livros de história Em busca da maior invenção de todos os tempos Depois de muito escrever, eu percebi que sem os barcos A civilização, tais quais conhecemos hoje, não existiria O barco, indubitavelmente, foi o principal meio de transporte já criado É... É... Mas o que é o oceano em comparação com o universo? Miríades de galáxias a serem desvendadas Estrelas, estrelas, cometas, planetas, constelações Sem os foguetes, isso não seria possível Eu acho que essa você perdeu É verdade Já sei Já sei! Eu tive uma ideia! Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia Quando eu disser Três Cada um cola o nome do seu maior inventor na festa E aí? Gostaram? Preparados? Preparados? É, doutora, as etiquetas É... É, onde são as etiquetas? É, onde estão as etiquetas? É... É, realmente etiqueta é importante nesse momento O jogo começa procurando as etiquetas com nós Ah, ah, estava do lado dela o tempo todo Ah, Thomas Edison, Sanzo... Eu espero, para, eu esperava mais de você, viu, doutor Boris, belo, brilhante Eu vou pegar, eu vou pegar Pega, 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 pega Cada um agora Não pode olhar Não olha Não pode olhar Vocês podem brincar em casa E nós vamos brincar aqui Coloque o número, não, o número O nome do seu inventor favorito na sua testa E faça o seu colega descobrir Olha o meu Exatamente Então, não pode revelar quem é, hein? E começando pelo doutor... Doutor Helio Tá Eu nasci em 11 de fevereiro de 1847 Filho de um marceneiro e uma professora Quando fiz sete anos Quando fiz sete anos, meus pais decidiram... A fala do doutor, acho que as crianças já entenderam como tem que fazer Brinquem vocês aí em casa Ah, mas sim, mas deixa eu terminar de falar o meu Não, doutor, o tempo já acabou Ah... Como assim? Mas eu só queria... Eu nem falei da lâmpada Porque é o meu principal invento Mas no total, registrei mil e três Avanços tecnológicos existem para a história O primeiro grande avanço tecnológico Foi a descoberta do fogo Entre outras posteriores Como a escrita ou eletricidade Estritamente falando A tecnologia responde ao desejo de humanos Para transformar o meio ambiente Buscando novas e melhores maneiras De satisfazer seus desejos Por exemplo, no caso de usar chinelo do Zé Para manter os pés melhores e protegidos de alguma doença Assim, o primeiro apareceu como resultado de competições esportivas nas Olimpíadas Mas, sendo assim, os calçados se tornaram populares na Inglaterra E todas as pessoas começaram a usá-los Então, com o tempo, eles se tornaram uma grande indústria Uma situação que ocorre com todas as novas tecnologias em qualquer campo Quando Deus nos criou como seres humanos Nos criou para vivermos em perfeita harmonia com a natureza Mas, com o nosso desenvolvimento, temos prejudicado a criação de Deus Quando, muitas vezes, só nos preocupamos com dinheiro Somos orgulhosos ao invés de honrar as coisas do Senhor É isso que acontece em muitas empresas do mundo Geram dinheiro enquanto destroem geleiras Poluem o nosso ar e matam animais inocentes A Bíblia, no livro de Gênesis, explica que Deus criou o homem E ordenou que trabalhasse na terra Mas que não destruísse a terra Deus também deu ao homem sabedoria e criatividade Para criar coisas, como a tecnologia, por exemplo Que podemos usar para poder cultivar a terra Somos seres criativos porque Deus é criativo E nos criou a sua imagem e semelhança Vamos honrar a sua criação Vamos cuidar do mundo, do planeta Com as nossas tecnologias que criamos Para o nosso bem-estar e com aquilo que Deus nos deu A sabedoria Que bom! Eu vejo que agora você também tem tênis do Cancestro Sim, estava pensando nisso também E embora passei muito tempo aqui em pé Os tênis ajudam mesmo Ah, ruim é que os seus são muito feios Sim, 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 muito feio Feio Mas o modelo não é importante O importante é que funcione Vamos ver, explique-me O importante é sua funcionalidade E não o orgulho de falar e mostrar Que os seus sapatos são bonitos Eita, Cancestro O que é orgulho? E todas essas coisas que você disse? Hum, tem a ver com ganância Vaidade Desejo de coisas bonitas Sem se importar com as outras coisas Ah, e o resto? As outras coisas, nesse caso É a utilidade do tênis Mas os meus são mais bonitos do Cancestro Ah, isso não está em questão, Loro Segura Ah, não sei se você está me dizendo Se eles são feios Ou se são bonitos Não, eles são bonitos Então... Crianças, fiquem aí Voltamos já já Oi, amiguinhos Vocês, por acaso, sabem o que é isso? Laranja Mas hoje vamos falar Sobre as flores e as folhas da laranjeira E vocês sabem para que elas servem? Ah, elas servem para ajudar A aliviar as dores de cabeça E enxaquecas de qualquer tipo A flor de laranjeira Cresce principalmente nos países do sul E vocês sabiam que ela pode crescer Em três tipos de pés diferentes? É, é isso aí Ela cresce no pé de laranjeira No limoeiro E na cidreira E se você não sabe como é Ó, vou aqui te contar, hein? É uma flor de cor branca Com pétalas finas E muito macias E tem um aroma, ó Delicioso Você já viu lá por aí? Se não viu ainda Agora vai ficar de ouro, hein? Agora eu vou tomar um chazinho Vou fazer um chá com flores e folhas de laranjeira E você, faça um chazinho bem gostoso aí na sua casa também Tchau, tchau! Eita, cancestro Você vai voar com tênis? Não, isso não faz sentido É mais peso pro nosso corpo Ah, então... Para voar Devo tirá-los? Mas é claro Você não se sentiu mais pesado enquanto voava? Ah, a verdade é que eu acho difícil manobrar Veja, essa tecnologia só serve para você andar e correr Não para voar Sim, 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 sim Eu nunca realmente vi ninguém além de mim voando com tênis Vem embora! Ah! Não, mas tire seus tênis! Não! Eles são bonitos! Ah! Atenção para o Jornal da Super Lupa Gravando em 5, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Olá, eu sou o Boris Belo O apresentador mais bem informado e bonito desse país E isso não é absolutamente nada relevante Nossas notícias que são E sobre o que vamos falar hoje mesmo? Sobre invenções bizarras Elas seriam inúteis? Bem, isso você que iria julgar Começamos pelo incrível arco papel Uma maneira portátil de carregar papel higiênico Como acessório de cabelo Ficaria muito útil e charmoso em você, doutor Descartado! Cartado! Hum! Vamos ao próximo invento do ramo higiênico O estranho vaso sanitário com um aquário acoplado na bacia A invenção chinesa está à venda E não se preocupe, pois é possível dar descarga Sem que os peixinhos desçam pelo ralo E para os papais e mamães que não abrem mão de uma boa aventura ao ar livre Uma maravilhosa scooter híbrida com um acoplador para bebê conforto Uma maneira pouco convencional de passear com o seu bebê por aí Só cuidado com a velocidade Acredito que 7 km por hora seja o permitido pela legislação internacional dos bebês Se o que você mais odeia em dias de chuva São as poças de lama e os respingos dos carros Essa invenção inusitada cairá como uma luva Ou melhor, como um guarda-chuva Ou um modelo que cobre o corpo inteiro Evita qualquer tipo de imprevisto Eu te vejo usando um desses Típico de quem não quer se molhar Ou melhor, quem não quer molhar o topetinho E esse foi o nosso informe de hoje Com itens tecnológicos que muito dificilmente você encontrará à venda Mas saiba, eles existem Até a próxima! Esse jornal nem existe Tô quieto! Corta, corta! Você sabia que Leonardo da Vinci projetou o primeiro veículo autopropostado no mundo Por volta de 1478 O modelo de Da Vinci era propulsado por grandes molas Ou seja, basicamente O carro de Da Vinci funcionava igual a um brinquedo Ou relógio de dar corda Oi amiguinhos, tudo bem? Chegou a hora do quadro mais fofucho desse programa Aqui nós aprendemos tudo sobre os animais do mundo todo Vocês sabiam que o urso polar como é conhecido Na verdade tem o nome científico de ursos marítimos É, pois é São conhecidos por viverem em lugares muito engelados E pelo seu tamanho também Mas temos uma curiosidade que vou deixar você espantado É, você consegue acreditar que os ursos polares não são brancos? Uau! É, isso mesmo que você ouviu A pele deles é negra E os pelos são transparentes Incrível, né? Nossa! É, essa combinação Permite que o urso polar se camufle na neve Podendo É, prender Prender bastante o calor Já que a luz atravessa os pelos Deixando sua pele mais quentinha Ai, isso é fantástico Deus se preocupou com cada detalhe da vida desses ursos polares E deu a eles a capacidade de se proteger do calor e do frio também Ah, e uma última novidade é que as suas garras funcionam como raquetes Isso mesmo Dependendo das almofadinhas que ele tem É, e o pelo que existe entre os dedos deles Os ursos polares também são lindos Mas cuidado, hein? Ao ver um pertinho de você Corre! Ele é perigoso! E por hoje é só E por hoje é só Tchau, pessoal! Doutora Hipotenusa, você realmente acha que o avião foi a maior invenção humana? Eu diria que uma das maiores, sim Um dos pais da aviação Santos Dumont Certa vez disse algo muito interessante E que se relaciona muito bem com o que falamos Essa eu sei, claro Abre aspas para Santos Dumont As invenções são, sobretudo, o resultado de um trabalho teimoso Fecha aspas para Santos Dumont Isso mesmo E isso se aplica a tudo? Bom, eu diria que sim Mas em um caso bem específico, com certeza não Ah, e qual seria? Ué, Deus na criação do mundo Depois de Deus ter criado toda a natureza e os animais Com a sua incrível imaginação Ele partiu para a sua criação mais extraordinária Quem sabe? O homem! E ele não simplesmente falou Quero isso, quero aquilo, quero aquilo Não, ele literalmente colocou a mão na massa Ou melhor, no barro E fez o homem e soprou em suas narinas o fôlego da vida Mas, será que valeu a pena? Nós somos tão falhos Ah, ele não fez a gente por teimosia E sim por amor E entender isso é o primeiro passo para a gente tentar ser uma pessoa melhor Porque sabemos que somos a infecção mais importante de Deus Mesmo com defeitos Não, espera, eu não tenho defeitos Eu não tenho defeitos, certo? Eu estou falando de vocês Olha este narizinho Estão vendo? Doutor Boris Belo Você é convencido Se você reparar bem, você está Convencido Eu vou voltar para as minhas anotações Ninguém mais acha isso? Não Doutor Boris Belo Convencido Falou! E aí, Tucancestro Por que você não usa mais tênis? Porque eles me deram muito calor Eu não gostei da tecnologia desses tênis Em especial Ah! Mas eu trago outras, Tucancestro Não, não, calma Estou feliz sem tênis Eu acho que eles são apenas úteis para humanos Mas, no inverno, poderíamos usar, eu digo, para o frio Nesse caso, vamos usar botas Ah! Para que botas? Seus tênis são mais bonitos Mas eu te disse o dia todo que isso não importa O importante é a funcionalidade Ah, Tucancestro Podemos encontrar alguns que abrigam E também são bonitos Olha, faça o que quiser Eu usaria botas Nada mais Ah! Tudo bem Vou buscar botas Ah! 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 Não te acompanho, Noro Segura Me espera Tchau! Tchau! Tchau!